Música Bom dia, nós estamos na cidade de Duas Estradas e a TV Brecht está aqui. Ó, mas a cidade festeja hoje, adorja hoje, adorja especial, a festa maravilhosa, a festa do padrão da cidade, sacrificidade e sagrado coração de Deus. E sem dúvida alguma, a Maria, Maria pode ter novidades de carne, você fica procurando roupas maravilhosas, adultos e infantis e também adora máximas, e também adora máximas que você reconhecer. Dado pela roupa maravilhosa, roupa maravilhosa, toda gostosa, toda maravilhosa, você tem a razão que quer aparecer, vem aqui você, Maria Modas, em Duas Estradas, porque aqui, por cima, a TV Brecht é especial para o Brecht, é especial para o Duas Estradas e também para a sua roda que você faz, como você faz. Vamos conhecer agora essa loja maravilhosa, no centro, em Duas Estradas, em Duas Estradas. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL